O meu amigo violão Meu violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo violão Prepare esse refrão Um, dois, três e já Fazendo assim Blom, 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 blom Violão, 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 blom, blom Violão, 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 blom, blom Violão, 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 blom, blom, blom O meu amigo violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo violão Prepare esse refrão Um, dois, três e já Fazendo assim Blam, 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 blam Violão, violão, violão Blam, blam, violão, violão, violão Blam, blam, violão, violão, violão Blam, blam, violão O meu amigo Meu violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo violão Prepare esse refrão Um, dois, três e já Fazendo assim Blam, 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 blam Violão, 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 blam, blam Violão, 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 blim, blim Violão, 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 blim, blim Violão, o meu amigo violão O meu amigo violão O meu amigo violão Muito bom! Até o próximo vídeo! Legenda por Sônia Ruberti